Quem vai tirar todas as dúvidas pra gente a respeito de doenças de pele é a dermatologista Maria Lígia Mendonça que está aqui conosco. Doutora, bom dia em primeiro lugar. Obrigada pela participação por atender o nosso convite. Eu queria primeiro tirar uma dúvida, o que é a dermatite atópica? A dermatite atópica é um problema de pele que é muito comum e ele cursa com coceira no corpo e manchas pelo corpo. Geralmente piora nessa época em função do tempo mais seco. E aí a gente usar creme, por exemplo, beber mais água, isso ajuda? Sim, isso ajuda. Então hidratar bem a pele, ingerir bastante líquido, evitar banhos muito quentes, tudo isso ajuda, tanto para os adultos quanto para as crianças, porque é um problema de pele também comum nas crianças. Muito comum, né? A gente tem muita pergunta a respeito já, doutora, deixa eu abrir aqui. Edna mandou, bom dia, apareceram essas manchas vermelhas dos meus pés e pernas. O que pode ser? Ela mandou uma foto pra gente. Olha lá, tem umas manchas, mas parece que tem umas... É, sim, não... Uns carocinhos, né? Uns carocinhos, pode ser alguma inflamação, alguma, às vezes até alergia de alguma picadinha de inseto. Não tá característico da dermatite atópica, não. Geralmente a dermatite atópica, as manchas são avermelhadas, a pele pode ficar acinzentada pelo ressecamento e são lesões que coçam bastante. Entendi. Meu nome é Daniel e tenho um filho de 7 meses que tem dermatite atópica. Passo o creme hidratante o dia todo, só que a pele está bem seca e coça muito. O que devo fazer? Então, tem que observar se ela tá tendo os cuidados de não dar muitos banhos ao longo do dia, não usar muito sabonete, o sabonete vai só na áreazinha íntima, hidratar bastante a pele e os hidratantes tem que ser hidratantes específicos pra dermatite. E pra criança também, né? E pra criança. Então, eu falo que são hidratantes de tratamento, não é aquele hidratante comum, perfumado, esses podem até piorar, são hidratantes de tratamento próprios pra pele do bebê. Eu vou pegar o gancho dela aqui, porque eu brinco que a gente faz consulta junto ao vivo, né? Como eu tenho uma bebezinha também de 4 meses, e aí você falou da questão do banho, às vezes tá muito calor e tem dia que eu chego a dar 3 banhos nela, mas só o banhozinho ali sem o sabonete e tudo, não tem problema. Se a água estiver mais morninha... Isso, não tem problema. Principalmente agora na época de calor, pode dar mais banhos, só que depois de todos os banhos passados o hidratante no corpinho todo da criança, evitar banhos quentes, o sabonete em um banho só que vai no corpo todo. Nos outros vai lavar só ali a área da fraldinha, mãozinho, o pezinho. E ela tem muito aquelas bolinhas sem cor, sabe aquela bolinha? Isso é uma dermatite, por exemplo? Sim, isso também é uma característica da dermatite. Tá, vamos abrir mais uma mensagem de WhatsApp. Luciene, bom dia, tenho dermatite, coça muito, além de doer. Uso pomada, mas não adianta. Alguma dica? Então... Dói? Pode doer. Às vezes a pele fica tão sensibilizada pela coceira que a pessoa pode sim sentir dor. Tem que avaliar se tá usando um hidratante específico pra dermatite, esses mais suaves, sem fragrância, hidratante de tratamento. O ideal é consultar o dermatologista, porque pode ser que não seja também dermatite atópica, seja outro problema de pele, né? Isso pode dar no rosto também, doutora? Sim, pode dar no rosto, no pescoço. O mais comum são nas áreas de dobras, então na dobrinha do cotovelo, atrás dos joelhos, no pescoço e nas crianças é comum no rosto também. Olá, aqui a Márcia, eu dei micose na pele, já tomei remédio e estou passando pomada, mas não está adiantando, o que fazer? É diferente, né? É diferente, a micose já é um fungo, né? Que também pode aumentar nessa época do ano e tudo que assim, eu falo que doenças de pele que não melhoram, a pessoa tem que procurar o especialista, porque muitas vezes elas usam medicação por conta própria, pegam uma indicação ali no farmacêutico e aí a lesão não melhora, às vezes pode ser alguma outra coisa, então o ideal é realmente consultar o especialista. Tem uma pergunta ali da Dina, deixa eu abrir por gentileza, Dina Maria. Dina Maria, bom dia, tenho manchas brancas nos braços e dizem que é por causa do sol. O que devo fazer? Eu já percebi que quando eu tomo sol, depois vai surgindo umas manchinhas, vão surgindo manchinhas brancas e elas não somem, parece. É do sol mesmo? É, são as leucodermias solares, são manchinhas brancas pela exposição solar. Elas são do sol que a gente vai tomando ao longo da vida, por isso que elas são mais comuns em pessoas mais velhas. Geralmente tem uma tendência familiar daquelas manchinhas, então o ideal é que as pessoas tenham a consciência de se proteger desde cedo. Mas se eu passar o protetor solar, mesmo assim ela vai surgir ou não? Se você se proteger bem, no dia a dia também, não só quando estiver na praia, né, que é uma coisa que às vezes as pessoas não lembram, às vezes protege só o rosto e não lembra de proteger os braços, o colo, o pescoço, aí pode ser que elas surjam sim. Então vou ter que aceitá-las. Doutora, muito obrigada pela participação aqui conosco. Obrigada a vocês. Esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje.